A Cravio é uma cooperativa agropecuária fundada em 1971 e agora exatamente há 50 anos que nós estamos fazendo em maio é uma cooperativa que surgiu da necessidade de pequenos agricultores da região do Alto Vale do Itajaí e que atualmente ainda continuam muitos deles sendo sócios da Cravio. A Cravio hoje tem uma função importante tanto no desenvolvimento econômico da produção agrícola como também tem um trabalho importante no desenvolvimento social da família associada. Então a Cravio é uma cooperativa que realmente tem zelado pelos princípios estabelecidos pelo cooperativismo desde o seu início, desde a sua existência a partir de Rojdeira da Inglaterra. Bom, nós iniciamos há 13 anos atrás o primeiro dia de campo Cravio e hoje nós estamos então realizando o 13º campo, dia de campo da Cravio e esse dia de campo da Cravio ele é muito importante para a região principalmente se nós olharmos do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologia as tecnologias lá implantadas, apoiadas inclusive pelos nossos parceiros têm dado resultados importantes para o desenvolvimento da produção rural de todo o vale do Itajaí e região serana onde a Cravio atua. O campo esse ano, excepcionalmente, ele não pode ser realizado presencialmente então nós criamos a plataforma digital e com essa plataforma digital nós pretendemos divulgar o campo como um todo passar as informações técnicas e também as tecnologias lá implantadas como se fôssemos e estivéssemos lá em loco. Aliado ao dia do campo, ao nosso campo, nós temos a abertura oficial da terceira colheita de arroz irrigado de Santa Catarina e temos também junto com isso o lançamento de uma cultivar nova pela IPAGRI que será lançado no dia da abertura oficial da colheita de arroz irrigado que nós vamos fazer no dia 19. porque o campo se tornou, nos últimos anos para cá, é uma escola a céu aberto onde os técnicos, professores, universidades, escolas têm participado ativamente porque lá existem as tecnologias que o agricultor precisa e também existem lá implantadas as tecnologias que servem tanto para a área técnica como para a área de estudantes, enfim. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos que de alguma forma estão participando no dia de campo e dizer a todos que para nós é gratificante saber, as pessoas que se inscreveram no dia de campo é saber que elas estão participando, prestigiando, porque é um momento importante para todos nós é uma experiência nova, até aqui então não vivida mas que nós pretendemos fazer com que saia da melhor forma possível e que todos tenham tido a oportunidade de participar. O nosso muito obrigado a todos.